Já avisei que vai dar merda aí 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 E aí galera, como vocês viram aí Infelizmente eu acabei dando capote na minha moto E galera, eu falo o seguinte, que nesse esporte Quem nunca virou ainda vai virar, quem tá começando aí e acha que nunca vai cair, vai cair Já avisei que vai dar merda aí Já avisei que vai dar merda aí E o que eu tô falando, eu não tava usando equipamento porque tava em frente de casa E aí só foi um do nada, entendeu, eu decidi fazer o vídeo E fui mandar ver e acabou acontecendo isso aí Primeira queda na moto Fiquei com dó, mas já tá aí pra ajeitar, né É que nem os doutor fala, quando a gente era criança A criança que não quebra um brinquedo não é sadia Então os brinquedos mudou E aí E aí E aí E aí E aí